Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento tão importante. Já pude acompanhar, não consegui acompanhar uns três anteriores, mas acompanhei dois deles. E eu acho que esse debate é um debate que vem crescendo no Brasil todo. Um debate importante por diversos motivos que a gente vai abordar hoje, mas especialmente porque isso ajuda nós a pensarmos um outro modelo, um outro, eu diria assim, um outro modo de se viver, em um contexto atual, político, econômico, onde isso tem se tornado mais difícil. Na verdade, a intolerância em relação às diferenças, a intolerância em relação aos modos alternativos de se viver vem aumentando. Hoje nós não temos inimigos somente no campo da biomedicina, mas também pelo crescimento do fundamentalismo religioso. E esse ditar de regras, de modos de ser, de modos de agir, tem se tornado também cada vez mais, diria assim, enfatizado nesse campo também. Gostaria de agradecer imensamente a organização. Vocês estão de parabéns aqui pela organização do evento, em especial a Lígia. Na verdade, essa mesa surgiu de uma conversa que eu tive com a Lígia em um seminário anterior, propondo para ela a necessidade de a gente pensar o campo dessa desmedicalização da vida na intersecção com outros movimentos que surgem e que têm muitos pontos de afinidades, mas também alguns pontos de tensionamento com esses. A sugestão foi, então, para pensar quais são as semelhanças, as tensões, as diferenças em relação a esses três movimentos. O que a gente está chamando contra a medicalização da vida, o nome que a coordenação deu foi de desmedicalização da vida. Aceito o nome, acho que é ok. O nome que assim foi batizado. O movimento antiproibicionista, que é um movimento que no Brasil e no mundo está muito ligado à questão de você combater as legislações restritivas em relação às drogas ilícitas. E o movimento antimanicomial, pelo fechamento dos manicômios para pessoas com transtornos psiquiátricos. Então, na verdade, eu vou buscar trabalhar um pouco com essas relações entre esses movimentos. O page down é aqui, espera só um pouquinho que eu estou... A partir de algumas premissas, então, vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, não tenho a pretensão alguma de pensar que esses movimentos são homogêneos. Eles não são, existem diferentes movimentos ou diferentes grupos antimanicomiais, existem diferentes grupos antiproibicionistas, existem diferentes grupos ou tendências dentro desse movimento contra a medicalização da vida. Então, quando eu falar aqui deles, eu vou estar falando assim, a partir de uma perspectiva pessoal, sim, do que eu tenho observado, do que eu tenho visto em fóruns de discussão. São três temas que eu pesquisei mais diretamente a questão antimanicomial, mas oriento trabalhos, enquanto orientador de mestrado, de iniciação científica, nos outros campos também. Então, tem uma certa familiaridade com o debate desses outros campos, o que vem sendo discutido aí no mundo, no Brasil. Uma outra característica importante é citar isso, que são movimentos com forte presença de atores do campo psí, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E isso não é à toa, a gente vai ver que, na verdade, a biopsiquiatria tem um lugar central, enquanto um dos inimigos a ser combatido nesses três campos. Vou falar isso um pouco. E, finalmente, para citar um pouco as semelhanças, eu gostaria de alinhavar essas características, considerando esses movimentos, num bojo do que a gente vem chamar de novos movimentos sociais. Muita gente usa esse termo em diferentes sentidos, mas, via de regra, para dizer dos movimentos que surgem em um certo momento histórico, e sem a perspectiva marxista de mudança de moda de produção, de fim do capitalismo e coisas do tipo. Então, o movimento feminista está dentro desse campo, o movimento negro está dentro desse campo, e uma série de outros movimentos. E esses movimentos que nós estamos falando aqui também estão dentro desse campo. Para falar dessas características, eu gosto muito de um texto do Foucault, na verdade, é mais uma entrevista que um texto, que é um texto chamado Sujeito e o Poder, que está no livro do Paul Rabnau e Dreyfus, que é um livro onde ele fala desses novos movimentos sociais, falando de algumas características desses movimentos. E aí, a minha pretensão aqui é falar dessas características listadas pelo Foucault e vendo como isso aparece em cada um desses três movimentos. Na verdade, o Foucault vai falar desses novos movimentos, ele não usa os termos novos movimentos sociais, esse é um termo posterior, mas dizendo desses movimentos que resistem a certas configurações de poder, o que ele chama de biopoder, que tem essa característica de tentar regulamentar, disciplinar a vida, os indivíduos. Acho que é um autor bastante conhecido, muitos de vocês conhecem. Eu vou falar um pouco aqui dessas características desses movimentos e como elas aparecem de forma semelhante nesses três movimentos. Ali no slideshow, para facilitar a visualização, o que é referência ao antimanicomial está em vermelho, não sei porquê, porque muitos símbolos antimanicomiais são vermelhos. O antiproepicionista é verde, isso tem uma razão subjetiva do porquê ser verde. E em azul, o movimento pela desmedicalização da vida. Só para ajudar a gente a visualizar e não ficar todo momento olhando isso. Então, nessa apresentação, eu vou elencar cinco principais características desses novos movimentos sociais para o Foucault nesse texto. São citações literais. E a gente vê como isso surge em cada um deles. Então, o primeiro ponto aí. São lutas transversais. Isto é, não são limitadas a um país. Não estão confinadas a uma forma política e econômica particular de governo. O que o Foucault está querendo dizer é que isso não existe só em um país. Não são movimentos que estão dentro do bojo do nacionalismo. E não são movimentos que estão também somente dentro de um modo de produção. Não surgem somente nos países capitalistas, por exemplo. Isso a gente pode observar claramente no movimento antimanicomial. Ou seja, essa disseminação dos manicômios, ela acontece sim nos países ocidentais, capitalistas. Mas acontece também em países comunistas. Então, há um movimento antimanicomial na antiga União Soviética, em Cuba, onde o problema, a saúde pública cubana é muito boa, mas há um questionamento forte, essa questão dos manicômios cubanos. Não há uma atenção territorial no campo da saúde mental como nós temos no Brasil. No campo do antiproibicionismo, isso também aparece de forma bastante clara. Há restrições em diversos países ocidentais, mas também em países comunistas, historicamente comunistas, que não são mais, que eram ou que ainda são. E no campo da medicalização da vida, a gente vê também que esse é um fenômeno que acontece em diversos países. eu não tive a possibilidade de pesquisar isso, mas como é essa questão da medicalização da vida em países comunistas, até porque eles estão em cada vez menor número. Embora o compromisso com o mercado seja um compromisso forte, explique muito desse processo, haveria que se pensar um pouco se isso seria específico desses países capitalistas. O segundo ponto aqui, que é levantado pelo Foucault, que eu vou ler literalmente aqui, ele diz ali, o objetivo dessas lutas não são os efeitos de poder enquanto tal, e não somente a exploração econômica. Então, isso aqui é interessante. Embora a crítica à exploração econômica apareça em todos esses movimentos, ela não é a central, não é o mais importante. Se a gente for ver aí no movimento antimanicomial, há sim uma crítica à indústria dos manicômios, ao lucro que isso gera, aos manicômios privados. Eu venho de Sorocaba, que é a meca dos manicômios, ou seja, é uma cidade onde tem mais leitos psiquiátricos, há muita gente que enriqueceu com isso. Então, essa crítica, ela aparece, mas não é o central. Se todos os manicômios fossem públicos ou filantrópicos, se não gerassem lucro, o movimento antimanicomial continua resistindo. Não é isso o fator principal que movimenta essa crítica. No caso do movimento pela desmedicalização da vida, há sim uma crítica bastante severa à indústria farmacêutica, há uma concepção de que o capital, ele gera a criação de doenças e novos tratamentos, e ampliação dos quadros aos quais os medicamentos estão associados. Mas a crítica nem tanto é o lucro, mas é a questão da produção. Imaginando uma situação onde todo esse processo fosse feito pelo Estado, fosse o Estado que criasse medicamentos, da mesma forma como os grandes laboratórios criam, para controle de certos quadros discordantes, a crítica permaneceria. Portanto, não há somente uma preocupação com o capital, com o lucro, mas com o processo que está por trás disso. Finalmente, no antiproibicionismo, as críticas maiores são os efeitos do proibicionismo, o que eles geram, a estigmatização, o fato de muitas pessoas serem colocadas à margem, de serem entendidas como pessoas diferentes e tudo mais. Há uma crítica à questão econômica por parte de alguns setores, há muita gente que questiona a legalização das drogas do ponto de vista... Vamos legalizar, mas não dentro de uma lógica capitalista, porque, senão, a gente cai em todas as armadilhas do capitalismo. Então, muita gente acha que o plantio caseiro, por exemplo, da maconha, ou cooperativismo, como existe, por exemplo, na Espanha, onde você possa criar clubes canábicos, você possa cultivar isso coletivamente, mas sem entregar essa produção para a lógica do capital. Então, essa discussão é feita também. Mas ela não é central nesses movimentos. Não é o lucro, o inimigo a ser derrubado. A terceira semelhança que o Andy Foucault está citando e que a gente pode perceber nesses movimentos, ele diz lá, são lutas imediatas. Criticam-se as instâncias de poder que lhes são mais próximas. Não o objetivo inimigo mor, mas o inimigo imediato. Nem esperam encontrar uma solução para seus problemas no futuro. Aí o Foucault está pensando em uma revolução. Essa é uma outra característica bastante interessante da gente pensar nesses movimentos. Então, eu estou listando aqui os inimigos de cada um deles. Eu tentei aqui listar do pior inimigo para o mais light. Vocês vão discordar de mim, vão achar que esses movimentos têm outros inimigos. Mas, no caso do antimonicomial, o inimigo principal são as políticas segregacionistas do Estado, incluindo hoje as de base religiosa. Um grande debate sobre tratamento de álcool e drogas com internação em clínicas e comunidades terapêuticas. Há uma crítica severa aos tratamentos psiquiátricos, também baseados na contenção, tratamentos como ECT, eletroconvulsoterapia, psicocirurgias. Acho que, essa semana, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo soltou uma nota contra a psicocirurgia. Ou se foi ontem, talvez. Não sei se alguém leu. Então, a luta antimonicomial tem as suas pautas bastante claras nesse sentido. No caso do antiproibicionismo, sem dúvida alguma, as legislações antiproibicionistas, elas são... Perdão, as legislações proibicionistas são os principais alvos do questionamento. Mas, também, os aparelhos repressivos do Estado, a polícia, o sistema penal, o que ela faz com alguém que usa drogas, o usuário, todo o sistema penal, como age com a pessoa que usa drogas ilícitas e tudo mais. E há, também, uma crítica, o que eu estou chamando de biopsiquiatria, porque existem muitas psiquiatrias, mas essa psiquiatria que olha o uso de drogas a partir apenas da perspectiva de um distúrbio biológico. No caso do campo da medicalização da vida, os inimigos também são a biopsiquiatria, em primeiro lugar. Acho que isso fica bem óbvio quando a gente critica o excesso de diagnósticos, as doenças criadas, a explosão de novos diagnósticos, e também a indústria farmacêutica atrelada a esse processo. Olhando a quarta característica que listada para o Foucault, e também que mostra para a gente semelhanças entre esses movimentos, vou ler ali os termos que o Foucault descreve. São lutas que questionam o estatuto do indivíduo, por um lado, afirmando o direito de ser diferente, e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida comunitária, força o indivíduo a se voltar para si mesmo e o liga à sua própria identidade de modo coercitivo. Isso aqui é muito bacana, porque é uma defesa da possibilidade da diferença, mas também uma defesa de que esse indivíduo possa ter uma vida comunitária, de voltar a ter esses laços comunitários. Isso aqui a gente observa claramente também nos três movimentos. Você vê, por exemplo, no caso da luta antiponecomial, a questão do louco. Você rompe com a ideia do louco enquanto um distúrbio, quando um doente mental, mas cria-se sim uma identidade do louco, até programas clássicos no campo da saúde mental. Você pega o Loucos pela Vida, a Radar Tantan. Nós somos loucos, mas nós somos diferentes, mas não somos menores, não somos menos por isso. Então, há uma afirmação aí de uma identidade, mas buscando uma não segregação, buscando a reinserção. No caso da luta antiproibicionista, eu acho que fica muito óbvia essa crítica, a noção do dependente como alguém qualitativamente diferente dos demais. O discurso, quando a gente diz assim, as drogas fazem parte da vida, a gente está querendo dizer que todo mundo usa drogas. Ou, se não é todo mundo, é quase todo mundo. Um dia usa, um dia não usa, um dia irá usar. Quando a gente diz isso, nós rompemos as categorias diagnósticas, onde o usuário dependente químico vira lá uma pessoa que tem o F18, 17, 19. Isso aparece também no imaginário. No imaginário, a figura do usuário de drogas ainda é mais, quem depois for falar sobre mídia, vai trabalhar ainda mais esse imaginário das questões do usuário de drogas, quase como um ET, como um zumbi, como alguém que não é humano mais. E, finalmente, no movimento pela desmedicalização da vida, há uma clara crítica aos diagnósticos e estigmas por eles gerados. E aí, todas as questões que a gente leva em relação à medicalização da infância, o quanto as crianças que eram pestinhas levadas hoje saem com o diagnóstico dos neurologistas, psiquiatras de plantão. Então, o que dá para observar isso, é essa ideia do reconhecimento da diferença sem que isso precise ser estigmatizado. E, finalmente, aqui a quinta característica que ficou atrás desses movimentos e que traz muitas semelhanças entre eles, ele vai dizer que são uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à competência e à qualificação. O que é questionado é a maneira pela qual o saber circula e funciona, suas relações com o poder. Isso a gente pode observar no movimento antimanicomial, pela crítica à biopsiquiatria, surge tanto pelos tratamentos degradantes que historicamente surgiram, pela questão da atribuição de anormalidade, ou seja, essa questão de... todo mundo é um pouco louco, que surge no discurso antimanicomial, não existe um muro que separa quem é louco de quem não é. Mais recentemente, a crítica ao excesso de medicação. Isso existe. Eu tenho ouvido, em vários discursos antimanicomiais, o termo, de uns tempos para cá, de manicômios mentais, que dialoga muito com esse campo de medicalização da vida. O fato do paciente ser hipermedicado, então, ele é um psicótico, mas toma tanto remédio que está fora da realidade. Ele não está preso com as grades, mas ele está preso por psicotrópicos. Tem a sua subjetividade impedida de se expressar pelo excesso de psicotrópicos. No campo antiproepicionista, há uma questão, esse direito, um diálogo, um debate, uma crítica forte, esse direito penal punitivo, também a biopsiquiatria, pelo que a gente falou lá, pelos diagnósticos que estigmatizam, pelas terapêuticas também, uma parte do movimento antiproepicionista, não todos, tem se voltado cada vez mais para tentar pensar tratamentos baseados na inclusão e não na segregação. Estamos aqui com o Nery, que, na verdade, é um papa nessa questão e que certamente falará desse tema. Desculpem. Isso aqui é avião com ar-condicionado muito gelado. No canto da desmedicalização da vida, o inimigo principal, certamente, é a biomedicina, tanto a neurologia quanto a psiquiatria, de base biológica, e também enfocando esse excesso de diagnósticos e suas consequências. Então, a gente vê que tem muita semelhança entre esses movimentos, não é à toa que eles dialogam entre si, não é à toa que há pessoas que militam em mais de um deles. Eu vou falar de um outro tema aqui, que isso aqui já não é mais do Foucault. Há também muitas semelhanças de estratégias de mobilização. Então, são movimentos que utilizam muito a mídia, redes sociais, eventos, como esse que está acontecendo aqui. Há atividades de protesto, de marchas, de movimentos artísticos, para divulgar essas ideias e para se contrapor aos opositores, porque os opositores também fazem isso. Os laboratórios farmacêuticos fazem sua propaganda de remédio. A Associação Brasileira de Psiquiatria faz notas defendendo os hospitais psiquiátricos, defendendo os tratamentos, os diagnósticos que são muito criticados por muitos de nós. faz notas contra a descriminalização do usuário de maconha por conta do processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, os opositores estão juntos, às vezes, nas mesmas associações. Agora, o que eu queria falar, para além dessas semelhanças, e, assim, intencionar um pouquinho o debate, é falar das diferenças. Quais são os pontos que tem, que eu percebo, assim, que têm sido tensos nesse debate, onde, muitas vezes, você vê pessoas de um movimento de outro com argumentos contrários ou que se chocam? Gostaria de falar algum desses aqui. Alguns desses. E a primeira deles, o primeiro deles, seria um embate quando a gente fala em se privilegiar os direitos individuais ou os direitos difusos. Direitos difusos aqui, para quem não é do direito, são aqueles direitos que são de todos. Por exemplo, o direito a ter água potável, o direito a ter um meio ambiente sem poluição. É de todos nós. É difundido por toda a sociedade. E aí, há um choque. Por quê? Porque, por exemplo, no campo, vou pegar um exemplo aqui, que eu percebo isso bem claramente. No campo do antiproibicionismo, a ênfase no direito individual é muito forte nos debates. E por que ela é muito forte? Porque os opositores utilizam muito o direito difuso. O argumento do tipo assim, dos conservadores, nós queremos uma sociedade sem drogas. Eu acho que isso é impossível, tenho certeza que o Nery acha impossível, a grande maioria de vocês aqui acha impossível. Mas eles defendem um direito difuso. Nós queremos uma sociedade onde ninguém seja prejudicado por drogas. Veja, é a defesa de um direito para todos. Para eu me contrapor isso, eu uso o direito individual. Não, o corpo é meu, eu uso se eu quiser. Observe. Então, essa ênfase no direito individual, ele pode ser tensa quando, por exemplo, você defende, e como eu ouço comumente acontecer, o direito a você escolher o tratamento que você quer, mesmo que seja um tratamento onde haja segregação. Então, eu vejo pessoas dizendo o seguinte, olha, se a pessoa quer se internar numa clínica, tudo bem, isso é direito dela. Então, o direito individual de usar drogas vira o direito individual de buscar o tratamento que ela quiser, mesmo não havendo evidência que esse tratamento funcione. E aí é um ponto de tensão. Mas há também possibilidades de você falar em direitos coletivos, de um grupo específico, quando a gente trabalha com as consequências do proibicionismo sobre grupos populacionais específicos. Então, sabe-se que o proibicionismo ele leva ao encarceramento de jovens negros de periferia. São essas pessoas que são presas porque estão na ponta. Então, há possibilidade, sim, desse discurso antiproibicionista assumir um discurso de defesa e de direitos coletivos de um grupo específico. E muitos coletivos antiproibicionistas fazem isso, se utilizam desse argumento como forma de contrabalançar a ênfase excessiva no direito individual que muitos dão. Isso é um campo de tensão no movimento antiproibicionista porque há uma certa corrente que vem dos Estados Unidos que é um pouco assim. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então, a ênfase é só no direito individual, no direito individual, no direito individual. Não é à toa que o Jorge Soros, um grande capitalista, apoia as lutas antiproibicionistas por conta disso. Mas, no meu entender, é insuficiente para se promover um diálogo com o movimento pela desmedicalização da vida, com o movimento antiproibicionista, ou, perdão, antimanicomial que são mais fortemente calcados nos direitos difusos, no direito das pessoas não serem submetidas a uma profusão de diagnósticos, a tratamentos degradantes e por aí vai. Segundo ponto, de uma tensão que eu tenho observado, diz respeito ao papel regulador do Estado em relação a esse comércio de substâncias lícitas e ilícitas. Aqui tem um claro posicionamento diferente entre as pessoas que trabalham pela desmedicalização da vida e em relação às antiproibicionistas. Por quê? Porque, normalmente, quem trabalha pela desmedicalização da vida acaba apoiando uma atuação mais restritiva do Estado. No sentido assim, essas drogas não podem ser liberadas, drogas lícitas, tá? Vamos controlar mais essas drogas, vamos controlar o comércio dessas drogas, né? Enquanto, no movimento antiproibicionista é o contrário, né? Vamos regulamentar essas drogas que hoje são proibidas, né? Vamos fazer com que elas possam ser consumidas em uma outra ocasião, em alguma outra circunstância e tudo mais. Então, há um choque aí nesses discursos, né? E tem um porém aí, né? O porém é que, se o Estado se torna muito restritivo em relação ao comércio dessas drogas lícitas, muitas acabam sendo comercializadas na ilicitude, né? É um problema que acontece nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Tu não sabe que toma-se ritalina para concurso, se compra no mercado negro, né? Recentemente, teve duas pessoas que falaram que, por conta da proibição da anfetamina para emagrecer, algumas pessoas começaram a fazer o uso da ritalina para emagrecer, né? Ou seja, quando você proíbe demais, você cria também todo o mercado negro, nesse termo é politicamente incorreto, mas é o que a gente costuma usar, né? O mercado negro de consumo de substâncias vendidas aí com baixa qualidade, com procedência duvidosa e tudo mais, né? Então, esse é um debate difícil, né? Acreditar demais no poder de regulamentação do Estado joga o mercado de drogas ilícitas para a ilegalidade. Nos Estados Unidos, hoje, o problema de overdose de drogas maior não é mais das drogas ilícitas, né? Hoje, se tem mais overdose por painkillers, né? Que são opiáceos nos Estados Unidos do que por cocaína e heroína, né? Casos como Michael Jackson, o Richard Ledger mostram isso, né? Os ídolos dos anos 60, Os James Joplin, Jimmy Hendrix morriam de overdose de heroína. Hoje, os ídolos morrem de overdose de opiões legais, De painkillers. Prescritos ilegalmente, mas de uso legal. Há também a questão aí, né? Que se coloca em relação ao Estado, que é até onde a gente quer o Estado regulando a nossa vida. Um debate muito forte frente a isso está sendo feito em relação ao Uruguai, né? Os antiproibicionistas, a maior parte está muito feliz em ver a experiência uruguaia, né? Como é que vai ser? Porque o comércio da maconha e a produção e o comércio vai ser estatal no Uruguai, mas muita gente preocupadíssima com o controle do Estado sobre a vida das pessoas, onde você vai ter que ter uma carteirinha, né? De que você usa maconha enquanto você usou. que controle do Estado é esse sobre as nossas vidas? Nós queremos isso? Um outro ponto de tensão diz respeito ao quanto a gente enfatiza as consequências danosas dos usos dos psicotrópicos aí. Então, no campo da medicalização da vida, esse discurso é comum, né? Os psicotrópicos fazem mal. Enfatiza-se os efeitos colaterais, os efeitos da hipermedicação, né? Eu até coloquei um exemplo, assim, é muito comum, eu já vi pessoas diferentes, tá? Não vou citar nomes, mas comparar os danos do uso do metilfenidato com os da cocaína, né? Quer dizer, para dizer que o metilfenidato é ruim, você diz, olha, é igual a cocaína. Então, para fazer isso, você está dizendo, olha como a cocaína é ruim, né? Quer dizer, você está usando estigma da droga ilícita, né? Para combater a droga lícita. E essa ênfase é contrária aí no movimento antiproibicionista, dizendo, né? Que muitas gente faz uso social da cocaína e daí, como é que é, né? Quer dizer, há possibilidade de uso não prejudicial dos psicotrópicos. Uma possibilidade de saída, para isso, não sei se bem o termo seria saída, mas esse debate entre a gente pensar, né? O que é um uso prescrito e controlado de um psicotrópico, né? versus uso recreativo, né? Não tenho dúvida que boa parte do pessoal que trabalha pela desmedicalização da vida se incomoda menos, por exemplo, se incomodaria menos com o uso recreativo de uma droga como a maconha, né? Mas o que incomoda mais é o controle, né? Do Estado, da biomedicina, né? Sobre as populações pelo uso, pela prescrição aí de psicotrópicos legais. A última, o campo de diferença e tensão, vou estourar só um pouquinho, tá? Desculpa. Um pouco, como é que se dá esse embate frente à biomedicina, né? Um dos pontos que tem tensionado esse debate ultimamente é a questão do uso medicinal da maconha, né? Obviamente, o movimento antiproepcionista usa isso como uma estratégia histórica, né? Porque o que se deseja é a liberação do uso recreativo, né? Para que as pessoas possam utilizar sem serem incomodadas. No entanto, vejam que ao se defender isso estrategicamente, você joga o uso da maconha para o controle biomédico, né? Ou seja, só se o médico te prescrever é que você poderá usar. Na grande maioria dos estados americanos, a última vez que eu vi, 19 estados era possível uso medicinal e somente dois uso recreativo. Isso deve ter mudado, né? Mas as pessoas, elas, então, se tornam presas desse próprio biomédico. Então, há que se questionar muito essas estratégias, né? Se a gente quer aí uma confluência das lutas, né? Recentemente, no Fantástico, teve um vídeo bastante interessante, né? Sobre o uso do canabidioma, que é um anticonvulsivante, o canabidiol, gente, ele não tem THC, tá? Ele não é um psicotrópico. Mas como ele é um remédio muito caro, pouca gente compra o canabidiol, a maioria faz uso do óleo de maconha, que tem uma pequena quantidade de THC e que tem os mesmos efeitos do canabidiol, se não melhores, né? Mas a estrutura do vídeo que foi feito para um pessoal antiproibicionista parecia propaganda de laboratório farmacêutico. Era a mesma lógica, né? Veja como o canabidiol salva, né? Parecia esses vídeos, né? Que mostram capa da época da Veja. Veja como o antidepressivo X, né? Salva a mulher, assim, no alto das nuvens, né? Aquele remédio a salvação para os seus problemas, né? Então, às vezes, a gente reproduz a lógica salvacionista aí, né? Da substância lícita ou ilícita aí de uma forma um pouco tensa. Falando rapidinho dos desafios, né? Eu acho que hoje em dia tem um novo inimigo surgindo, a gente falou, né? A briga desses movimentos não é só mais contra a biomedicina, é também contra o crescimento do fundamentalismo religioso que ganha poder político, religioso e normativo no campo do tratamento aos usuários de drogas. Isso é evidente, né? Então, clínicas e comunidades terapêuticas de base religiosa estão crescendo assustadoramente. Isso não é uma novidade, né? A gente tem o AA, o NA aí, que tem uma base religiosa, não de uma religião específica, agindo faz tempo no Brasil, mas de uns anos para cá esse movimento vem acontecido. E é interessante que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina são contra as comunidades terapêuticas. Eles dizem que o médico não pode encaminhar para a comunidade terapêutica porque não é uma unidade de tratamento, porque não tem médico, os médicos não estão ganhando nada com isso. Vira uma disputa de mercado, mas é um outro poder que está se construindo de uma forma rápida. e a gente não tem as estratégias ainda muito bem azeitadas de enfrentamento. O outro desafio, que é o que a gente está fazendo, é tentar promover esses diálogos interlutas para tensionar essas diferenças. Acho que a gente tem que discutir o quanto... discutir um pouco essa estratégia de ficar dependendo do Estado enquanto agente regulador. isso é importante? É. Mas a gente não pode também cair no contrário, no liberalismo de mercado, onde o direito individual que predomina é só ele que vale, é só ele que importa. Esse equilíbrio entre a luta na esfera estatal e a luta pelo direito individual é importante. E, finalmente, eu acho que o movimento de reflexão sobre as próprias identidades que estão sendo construídas por esses movimentos, quais essas articulações são possíveis. Eu acho que essas alianças estratégicas são válidas. Esses novos movimentos sociais não caminham sozinhos. Um usuário de drogas ilícitas pode ter sido medicalizado pela psiquiatria no passado ou ser no futuro ou pode ser manicomializado numa clínica, numa comunidade terapêutica. Muitas vezes são as mesmas pessoas que a gente está falando e nós não estamos conseguindo conversar suficientemente sobre isso. Era isso que eu tinha para falar e o resto a gente debate. Obrigado. 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 Obrigado.